Olá, meus amores! Mais uma aulinha de matemática do sexto ano e hoje o nosso assunto é correção da tarefa. Vamos lá? Página 90 a 93. Mãos à obra para você fazer sua correção. Bom, o nosso assunto aqui é potência e raiz envolvendo a fração. Tudo bem? Aqui tem um exercício de aplicação. Qual é o negócio dele? Há países que fazem uso da polegada como unidade de medida. Além disso, a polegada costuma ser dividida em duas, quatro, oito e até dezesseis partes iguais. E teremos medidas como meia polegada ou três oitavos de polegada. Um projetista está desenvolvendo algumas peças, sendo que uma delas é uma chapa de aço de forma quadrada, cuja medida de cada lado é de sete oitavos de polegada. Ele deseja calcular a área de superfície quadrada dessa peça. E para isso, deverá calcular o quadrado de sete oitavos. Pessoal, calcular o quadrado de sete oitavos é 7 sobre 8 elevado a 2. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Tudo bem? Muito bom! Aqui tem uma prática. Cálculo do volume de um cubo. Se for área, nós vamos elevar ao quadrado. Se for cubo, nós vamos elevar a 3. Cubo, volume. Volume é dado em cubo. Mesma coisa. 1 vezes 1, vezes 1, 1. 2 vezes 2, vezes 2, 8. Tudo bem? Então, vamos lá. 1 elevado a 2, 1. 3 elevado a 2, 9. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, vezes 2, 8. 5 vezes 5, vezes 5, 25. Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Continuando. 1 sobre 10. 1 elevado, né? Nós temos a 1, a 2. Aqui é 2. E aqui, 10. 4 elevado a 2, 16. 9 elevado a 2, 81. Por quê? 4 vezes 4, 16. 9 vezes 9, 81. Toda vez que eu tenho uma atuação mista, já falei pra vocês, é necessário que a gente faça o quê? Uma transformação pra uma atuação imprópria. 1 vezes 2, 2. Mais 1, 3. 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Aqui nós temos as propriedades da potenciação, quando aplicadas corretamente. E pra certo caso, certos casos, podem auxiliar muito no cálculo. Sobretudo no cálculo mental. Então, como exemplo dessa ideia, nós fazemos assim. Resolva a expressão. 1 elevado, 1 sobre 2 elevado a 4. E 1 sobre 5 elevado a 4. Gente, pra melhorar isso, você multiplica o que tá dentro e mantém a potência. É o que vai ficar muito mais fácil. Ou então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, dá na mesma. Então você pode fazer assim, que também dá certo. Resolva novamente essa expressão. Como eu falei agora, que é mais fácil. Tá? Ó, 1 vezes 1 aqui, você só multiplica o que tá dentro. Isso é uma propriedade. E eu acho que essa segunda, que é o B, é o mais fácil, muito mais prático mesmo. Resolva as expressões seguindo, fazendo uso da propriedade. Gente, ó, a base é a mesma. Quando eu tenho as duas bases igual, mantenha a base na multiplicação, somos expoentes. Então, eu tenho que aqui, somando os dois, 5. 1 elevado a 5, 1, 5 elevado a 5, 32. Por quê? 5 vezes 5, vezes 5, 5 vezes 5, vezes 5. Aqui é 2, tá? Aqui embaixo tem um erro, acabei de olhar, eu só vou então inserir um negocinho aqui, porque eu tava olhando agora e vi que tem um erro. Então, eu vou colocar aqui, pra que vocês não se percam nisso aqui, tá? abri um pouquinho pra eu fazer, poder escrever aqui dentro, que é 2, tá? Isso. Pronto. Agora dá certinho, tá? Então, 5 elevado, 2 elevado a 5, 32. Aqui mantém, eu tenho, mantenho as bases, né? E subtraio os denominadores, os expoentes, porque aqui é dividido. aqui não mantém a base, mas aqui os expoentes são os mesmos. Então, eu multiplico os dois e mantenho o expoente. Aqui eu mantenho a base, multiplico os expoentes. Aqui, as bases são diferentes, porém os expoentes são iguais. Então, eu multiplico as bases, ou então eu simplifico, que é muito melhor, e mantenho os expoentes. Pessoal, nada mais, nada menos do que isso daqui, é fazer continha, utilizando as propriedades, tá? Isso aqui caiu em uma avaliação nacional, e aqui nós temos um exercício pra resolver. Certo, o cubo? Bom, falou em cubo elevado a 3. Não posso fazer nada desse jeito, então eu tenho que fazer uma transformação de uma, de uma conta de número misto para um número desse jeito, que é uma fração imprópria, tá? levado ao cubo, e essa é a resposta correta, ok? Mesma coisa, raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de 31, 9. E aqui eu tenho raiz quadrada de 121, 11, de 25, 5, de 16, 4, de 49, 7, raiz quadrada de 1, 1, raiz quadrada de 169, 13, de 4, 2, de 144, 12. Se der para fazer uma simplificação, você continua até não dar mais. 1, 1, raiz quadrada de 100, 10. O cálculo disso aqui, o que nós vamos fazer, então? Vou manter isso aqui, resolver o que está dentro. MMC entre 9 e 3, 9. 9 dividido por 9, 1, 1 vezes 1, 1. MMC, 9 dividido por 3, 3 vezes 1, 3. Então, eu mantenho a primeira, mas somos de cima, e depois, eu vou manter o de baixo. Então, eu tenho 1 sobre 2, mais 4 sobre 9, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3. Outra vez, se deu, se tem uma adição, você tem que fazer o MMC. Entre 2 e 3, 6. Tá? E vamos embora. Mesma coisa aqui, você vai resolver o que está aqui, 1, 1, 3 elevado a 2, 9. E aqui, 1 vezes 1, porque o que está em cima é só o de cima, mantém aqui, né? E aí, nós vamos fazer o MMC. Resolve só o de cima, de baixo não, porque a potência não está nele. Aqui sim, aqui está a potência nos dois. Então, é 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Faz o MMC entre 4 e 16, porque tem uma subtração. Nesse caso, agora, Amanda precisa obter a raiz quadrada de 16. 64 avos. Então, você vai ter que pôr aqui, né? Você tem, deixa eu buscar minha caneta, que ela não veio. Aqui, 16, 64. Tá? Raiz quadrada de 16, então, o cálculo dela estará correto, se após obter a raiz, simplifica. 4, 64, aqui é 8, tá? Divide-as uma vez 1, e aqui 2. Então, a resposta correta é realmente a A. muito bem. Aqui também tem uma expressão grande para a gente estar resolvendo, tá bom? Faça uso da ordem de resolução de uma expressão numérica e resolva a expressão a seguir. 3 aqui, menos. Olha, o que eu tenho que fazer? Primeiro que tem a divisão. copia a primeira, dividido, não, põe vezes, inverte a segunda, e assim eu continuo minha conta. Vamos resolver. 3, tá aqui, copio, copio, resolve esses dois, tá? Primeiro eu vou fazer, copiar primeiro, vou inverter a segunda, porque aqui é dividido, aqui tem que pôr vezes. Fizemos isso, a gente já resolve agora aqui. Dá para resolver o MMC? Aqui já pode resolver, então você vai fazendo MMC para facilitar, tá? E aqui depois que você resolveu essa multiplicação, você tem que fazer o MMC entre 3 sobre 1, e 2 e 4 vai dar 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo cima, e assim você vai ter tudo isso aqui até chegar nesse resultado final. Outra fração aqui, né? Que também eu tenho aqui, isso aqui, tá vendo aqui a propriedade? Igual é igual, e é igual. Então você, na multiplicação, você soma os expoentes, na divisão você subtrai. Então, 7 mais 5, 12, tira 10, 2. Então o final é 2 sobre 3, elevado a 2, que vai dar 4 sobre 9. Bom, para terminar, nós temos aqui o para conferir desse livro. Próxima aula, a gente entra no livro 9. Na adição ou subtração de frações com denominadores diferente, devemos igualar os denominadores. Geralmente, fazemos a redução ao menor denominador comum, escrevendo as frações equivalentes. Eu tenho que fazer o MMC aqui. Então, entre 6 e 9, 18. 18 dividido por 6, 3 vezes 5, 15. 18 dividido por 9, 2, vezes 1, 2. Mantenha o de baixo e soma o de cima. Aqui também, para completar. Nós estamos completando com numeradores e denominadores. Na multiplicação, você faz a multiplicação assim, na horizontal. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Na divisão, você copia a primeira, põe vezes aqui, inverte a segunda e continua igual a multiplicação. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. E, para terminar, primeiro, multiplicação e divisão é o que nós temos que fazer. Da esquerda para a direita. Depois, fazemos adição e subtração. Também da esquerda para a direita. Produto de potência de mesma base. Base, 2 sobre 5, 2 sobre 5. Isso é a mesma base. Então, aqui. Produto de potências de divisão agora. Tá? Divisão. E essa era a multiplicação. Pessoal, beijos e até a nossa próxima aula. Estudem com carinho que eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem. Beijinho no coração de vocês, tá? Tchau. 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 O que é isso?